CBN em Foco Apresentação, Carlos Andreasa e Marcela Lorenzetto Bom dia meus amores! CBN em Foco no ar, muito a tratar, ainda bem que temos ela. Graças a Deus, Marcela Lorenzetto, bom dia. Como vai você, Tchela? Bom dia, Andreasa, bom dia a todos que nos acompanham, tudo certo e por aí. Tudo bem, melhor agora na companhia de vocês. Gabriela Echenique está conosco já, Ricardo Porto? Temos, Tchela, Gabi Echenique para continuar reportando, ontem ela cuidou disso, a viagem de Lula à Argentina. Hoje, a viagem começou no domingo, ontem houve uma série de encontros, hoje tem a cúpula da comunidade dos estados latino-americanos e caribenhos. O Gabi Echenique, o que você conta para a gente? Bom dia. Bom dia, Marcela, bom dia a todos. Pois é, uma agenda hoje bem mais cheia, né? Hoje Lula participa então da CELAC, a abertura prevista para as 10 horas da manhã. Ao longo do dia tem uma série de reuniões bilaterais, e no final tem só um encerramento de fato da CELAC, hoje um dia um pouco mais corrido, digamos assim, mas com o principal evento da participação do presidente Lula por lá. Só que ontem Lula já falou bastante, viu, André Asa? Principalmente ao lado do presidente argentino, Alberto Fernandes, um principal assunto que estava gerando muita repercussão aqui é até o da moeda comum com a Argentina. Lula disse que essa proposta vai ser formalizada pelos ministros da Fazenda, dos dois países, mas que ele defende sim uma moeda comum para fins comerciais. Inclusive ontem mesmo, só que mais tarde, Fernando Haddad fez questão de dar uma coletiva explicando o que seria isso, garantiu que não tenha intenção nenhuma de criar uma moeda única que acabaria com o real e o peso, por exemplo, e reforçou que a moeda comum só seria usada de fato no comércio. Essa é a ideia para facilitar as transações financeiras entre os parceiros. Lula, inclusive, disse acreditar que vai acontecer mais cedo ou mais tarde a implementação de uma moeda comum de todo o bloco do Mercosul e Haddad confirmou, disse que a moeda não será exclusiva da Argentina e do Brasil, mas que vai poder ser usada por outros países do bloco. Na declaração que Lula fez, ele disse que não dá mais para depender sempre do dólar. Foi quando Fernandes chegou a dizer que isso é nocivo. Lula também falou sobre outro assunto polêmico, que é o uso do BNDES para financiar obras no exterior. Na declaração feita cedo, ele disse que defende sim esse tipo de financiamento e que vai, inclusive, ajudar na construção do gasoduto argentino dentro das possibilidades econômicas do Brasil. E numa conversa com empresários, ele confirmou, disse que vai voltar a financiar projetos de engenharia para ajudar os países vizinhos a crescer. Agora, esses assuntos, né, Andréas e Marcela, foram na área econômica, mas Lula tratou de vários outros assuntos ontem, não só nessa declaração ao lado do presidente argentino, mas também ao longo de todo o dia. Eu destaquei algumas aqui que eu acho importantes e que acabam norteando também o noticiário por aqui. Ele comentou ontem, pela primeira vez, a troca do comandante do Exército, disse, inclusive, que o novo comandante Tomás Paiva pensa como ele, que os militares não servem a nenhum político, mas sim para garantir a soberania do país. Disse até que escolheu um comandante inicialmente, que não deu certo, mas que agora vai colocar as Forças Armadas no seu lugar. Ele também pediu desculpas aos argentinos pelas grosserias de Jair Bolsonaro, isso naquela tentativa de reaproximar o Brasil do país vizinho. Diz que o Brasil precisa encontrar parceiros e não inimigos, e prometeu ao final do mandato que a relação entre os dois países será a melhor de toda a América do Sul. E, por último, Andréas e Marcela, não menos importante, Lula falou bastante da situação da Venezuela. Por falar em Venezuela, hoje tinha a previsão de um encontro bilateral entre Lula e Nicolás Maduro, encontro que foi cancelado, porque Maduro não vai mais comparecer à SELAC por questões de segurança, sem detalhes a respeito desse assunto. Mas Lula falou ontem em ser construtor de paz, defendeu diálogo e disse ser contra bloqueios ou ameaças de ocupação. Ele pregou o que chamou de normalidade e volta das relações diplomáticas com o país vizinho em até dois meses, e pediu que a autodeterminação dos povos seja respeitada em qualquer país. Em um determinado momento, Lula chegou a dizer que, assim como é contra a invasão da Rússia na Ucrânia, também é contra muita ingerência no processo da Venezuela. Importante lembrar que o presidente já enviou uma missão diplomática a Caracas para dar início ao processo de reabertura da embaixada do Brasil, lá no país vizinho, que foi fechada no governo Bolsonaro. Então, muitos assuntos tratados por Lula ontem e que provavelmente também hoje ele vai tratar um pouco mais, mas talvez um pouco menos, na verdade, do que ontem, mas que também vai ser tratado hoje lá na SELAC. André Aza. Gabi, Tchela, pessoal, eu tenho certeza que a gente precisa, como sugestão de olhar para essa passagem de Lula pela Argentina, a gente precisa entender todas as falas do presidente Lula sob a perspectiva de apoio a Alberto Fernandes, porque há eleição presidencial esse ano na Argentina em um país que está fustigado por gravíssima crise econômica. Então, todo o discurso de Lula, me parece, sim, ele acredita no que diz, é um homem de esquerda. Lula é um político de esquerda. Sempre foi. E está sendo muito transparente agora. Mas faz um discurso de empoderamento do seu amigo, do seu parceiro Alberto Fernandes, estratégico para Lula e para o PT, que é Alberto Fernandes vença a eleição. Acho que a gente precisa olhar para isso tudo, inclusive para as sinalizações de apoio econômico do Brasil a atividades brasileiras na Argentina. Há algum problema, em termos de princípio, em o BNDES financiar obra em outro país? Não. Mas há um histórico de financiamento para interesses de empresários brasileiros em que pagamentos não foram feitos, em que o Brasil levou calote. O histórico é que nos faz desconfiar. Não a intenção em si. O lance da moeda comum, também vejo nesse bojo de fortalecimento político de Alberto Fernandes. É algo para, com sorte, com azar, vir daqui a dois anos. E não é a primeira vez que se fala sobre isso. E há muita burocracia para que isso prospere. moeda comum comercial. Não será o fim do real ou do peso. Uma moeda, uma nova determinação comercial em substituição ao dólar. Acho que, se isso prosperasse, não creio, seria melhor para a Argentina do que para o Brasil. Mas você está fazendo muita onda também sobre algo que me parece uma coisa menor. Outra coisa, outro elemento aqui do conjunto. Não vejo problema, aliás, sou a favor, que o Brasil tenha representação diplomática atuante na Venezuela. Mas como assim, André Aze? É uma ditadura. Há brasileiros na Venezuela. Muitos. Essa é a razão da representação diplomática fundamental. Isso é uma coisa absurdo Bolsonaro haver fechado a representação brasileira. Desassistindo brasileiros. Bom, desassiste brasileiros, desassistia brasileiros lá na Venezuela como desassiste aqui no Brasil. Como nós estamos vendo e falaremos daqui a pouco no caso dos indígenas em Roraima. Certo? Desassistir foi o programa de Bolsonaro. Então, problema nenhum na retomada da representação brasileira na Venezuela. O problema é o discurso que modula quando diante de ditadura. Porque quando é a ditadura da Venezuela ou de Cuba é um modelo. Quando é a direita aí é o regime totalitário que precisa ser combatido. Não dá. É uma coisa só. Não dá para dizer que o que acontece na Venezuela não seja o que há na Venezuela não seja um regime ditatorial. Não dá. Ou melhor, dá. Mas aí não dá para ficar apontando ditador e golpe em todo lugar. E o presidente Lula também, quem sou para dar conselho para o presidente Lula foi lá na Argentina ontem, de novo, falando para uma plateia específica fazendo carinho em Cristina Kirchner no bojo desse projeto Alberto Fernandes. Mas não dá para ficar falando de golpe de Estado no Brasil contra Dilma Rousseff. Você pode considerar o impeachment da Dilma um erro. Eu mesmo hoje considero trauma tremendo. Mas ele seguiu o rito constitucional. Foi, inclusive, conforme determina a lei, supervisionado pelo Supremo Tribunal Federal. O rito foi cumprido. O constituinte, a nossa lei, quando criou a ideia do crime de responsabilidade para aplicação do impeachment, foi muito amplo, elástico no que cabe dentro de crime de responsabilidade. Mas o fez por alguma razão. Não se goste desse modelo, mude o modelo. Mas o rito foi cumprido como foi cumprido com o Collor. Se foi golpe contra Dilma, foi golpe contra a Collor. Ah, mas o impeachment foi político? Claro que foi político. É político. É o Senado. É o que diz a Constituição. E tem que tomar cuidado, peço perdão por aconselhar, tem que se tomar cuidado com esse papo de banalização de golpe, apontar golpe toda hora, nesse caso, criminalizando a política e o Senado por um impeachment, porque esse discurso alimenta, a meu ver, alimenta o discurso anti-establishment, anti-sistema que alimenta o bolsonarismo. E aí, quando o golpe vem de verdade, as pessoas não acreditam, está banalizado, está normalizado. Já falei demais. Sabe o que seria golpe? Golpe seria se prosperasse, por exemplo, a minuta encontrada na casa do ex-ministro da Justiça Anderson Torres, uma intervenção no Tribunal Superior Eleitoral. Isso seria golpe, ruptura constitucional, a partir daquela intentona do dia 8 de janeiro. Então, vamos ter cuidado com as palavras. Todos nós, eu inclusive. Tiela, vamos em frente? Vamos em frente, André Asa. Vamos falar sobre o horror que está acontecendo em território Yanomami, uma tragédia que já vem sendo anunciada e agora toma conta de todos os noticiários do país. É isso aí, Tiela. A crise humanitária em terra Yanomami, e Marcelo Lorenzetto tem cuidado disso com muita atenção, tem estudado, reportado a respeito. Isso acontecendo em Roraima, essa crise está em situação de emergência. Roraima, o território Yanomami, está em situação de emergência, decretado pelo governo federal, mobilizando voluntários e autoridades. Hoje, uma equipe da Força Nacional do SUS vai começar a trabalhar no hospital de campanha que atende aos indígenas da região. A tragédia Yanomami foi exposta nos últimos dias por meio de imagens assustadoras de indígenas, principalmente crianças, em avançado grau de desnutrição. As imagens são chocantes. Quem viu não se recupera daquilo. Há registros de um governo de transição sendo avisado de situação caótica gerada pelo governo Bolsonaro. Desde novembro, precisamos de ações imediatas mesmo. Para além da fome, também há casos de indígenas acometidos por doenças como malária e contaminados por mercuro. Isso comprova e o garimpo, o estímulo ao garimpo, inclusive legal, foi projeto do governo Bolsonaro. Isso comprova que a tragédia está intimamente ligada ao garimpo ilegal na região que avançou de forma desenfriada nos últimos anos, principalmente durante o governo Bolsonaro. Bolsonaro, apaixonado pelo garimpo. O sonho de Bolsonaro era ser o garimpeiro. ele até se jacta de ter feito garimpo em determinado momento da sua vida militar. É um garimpeiro, Bolsonaro. Ninguém pode dizer que não seja. Veja suas atividades nos gabinetes da vida. O mercúrio, usado para separar o ouro da terra do leito dos rios, deixa resíduos comidos pelos peixes que, por sua vez, são consumidos pela população. A contaminação pode causar danos neurológicos graves entre outros problemas de saúde. E tem mais. O garimpo gera lagos. Lagos que são, condições ideais, lagos artificiais, condições ideais para a proliferação do mosquito que gera malária. O avanço da atividade irregular também causa fuga de animais, claro, que servem como alimentos. Além disso, os indígenas se expõem a doenças a partir do contato com o homem branco. São, pelas projeções atuais, cerca de 20 mil garimpeiros ilegais na região. a população indígena em território anumami é de 30 mil. Marcelo Lorenzetto. Pois é, André Aza, de acordo com o Ministério dos Povos Indígenas, nos últimos quatro anos, 570 crianças morreram por causa do impacto do garimpo ilegal. Esse número deve ser ainda maior, não dá para calcular com precisão, é apenas uma estimativa dos últimos quatro anos de tragédia. O cenário calamitoso fica ainda pior com a falta de profissionais e também de medicamentos para dar assistência de saúde a essa população. Polícia Federal, Ministério Público Federal investigam desde o ano passado a suspeita de desvio de verba para a compra de remédios destinados à terra indígena. Então, não é só a liberação do garimpo ilegal, não é só incentivar essa atividade criminosa, mas também, além de tudo, ter esse desvio de verba que está sendo investigado pela Polícia Federal, pelo Ministério Público Federal. Por determinação do atual ministro da Justiça, Flávio Dino, a PF agora vai investigar os crimes de genocídio e omissão de socorro aos Yanomami, visto que vários alertas foram ignorados. Como eu disse, essa situação, ela vem sendo relatada há muito tempo. As autoridades indígenas estavam pedindo socorro e não eram atendidas pelo governo federal. Essa omissão passa pelo papel que a Fundação Nacional do Índio exerceu, ou melhor, deixou de exercer durante o mandato do Jair Bolsonaro. O governo Lula promoveu hoje uma exoneração em massa dos servidores da FUNAI em atos do Diário Oficial. O Gabi Achenique até trouxe durante a nossa programação essa informação. Foram afastadas 43 pessoas, são 22 coordenadores regionais, incluindo áreas com a Diretoria de Proteção Territorial, 15 coordenadores setoriais e outros cargos vinculados à presidência do órgão. Um dos objetivos dessa medida de agora é iniciar um processo de desmilitarização da FUNAI, depois que o ex-presidente de identidade, o Marcelo Xavier, nomeou integrantes das Forças Armadas para chefiar praticamente todas as unidades da fundação pelo país. No domingo, Lula já tinha exonerado 11 coordenadores distritais de saúde indígena vinculados ao Ministério da Saúde. E a gente vai seguir acompanhando isso no próximo bloco, inclusive, André Aza, tem entrevista sobre o assunto. E você veja que a FUNAI é militarizada. Então, um processo de desmilitarização também da FUNAI. É um processo de desmilitarização geral das instituições republicanas, dos órgãos de Estado. Uma tragédia, a captura de setores militares por política partidária. Falaremos muito disso ainda nesse programa. Vamos para o intervalo e já voltamos. CBN em Foco Apresentação Carlos André Aza e Marcela Lorenzetto Estamos de volta, meus amores. Este é o polêmico CBN em Foco. O vídeo está pegando aqui no chat do YouTube. O pessoal não sabe também o que dizer porque criticou o Lula no primeiro bloco, na primeira fala, aí depois critica Bolsonaro. Então, fica difícil classificar também, né? Sabe que é o nome disso? Jornalismo. Tia Lá, vamos em frente? Vamos em frente, André Aza. A gente vai convidar agora para conversar conosco a advogada indigenista, vice-coordenadora do Núcleo de Direito Indígena e Quilombola da OAB de São Paulo, Bárbara Lago Modernel, que vai conversar conosco a respeito dessa crise humanitária na Terra e Anomami, né? Do ponto de vista legal. Chama atenção, né, André Aza, o descaso com qual a situação foi tratada nos últimos anos. Queria entender, professora, desde quando estão sendo feitas denúncias de ausência do Estado nessas terras e Anomami? Por que a gente chegou nessa situação agora? Bárbara, bom dia. Bom dia, bom dia a todo mundo da Rádio CBN. Bom, gente, essa questão com relação ao descaso, com relação aos povos indígenas, em específico, da etnia e Anomami, é algo que vem acontecendo há muito tempo já. Eu acho que agora a gente chegou no estopim, até porque a gente agora tem o Ministério dos Povos Indígenas que está alarmando as situações, está voltando a olhar para isso, mas isso não é novidade no território Anomami. Então, desde que o garimpo começou a crescer no território Anomami, que a gente tem essa ideia do garimpo aí desde os anos 80, já é algo que está complicando a situação sanitária do povo Anomami. A questão do garimpo está completamente ligada com a questão sanitária, porque quanto mais garimpeiros entram na terra indígena, mais vezes eles levam doenças para aquela comunidade. E aquela, a gente tem que saber também que a população de Anomami tem muitos que são ainda isolados. Então, eles não têm a memória que nós possuímos no nosso corpo com relação às doenças que são cotidianas. Então, muitas vezes, uma gripe, uma verminose, uma malária, isso pode levar ao falecimento daquela comunidade. Eu vou chamá-la de professora porque a autoridade está dando aula aqui para a gente, está bem? Então, eu pergunto sobre a FUNAI, sobre o estado atual da FUNAI, considerando esse processo que passa por militarização, mas não exclusivamente, esse processo de FUNAI, como a Fundação Palmares, a FUNAI se voltando contra o seu objeto de trabalho. Qual é o estado da FUNAI hoje? O que precisa ser feito para que a FUNAI possa operar com bases mínimas de qualidade, professora? Então, a questão da FUNAI, durante todo o nosso decorrer, nosso elemento histórico no Brasil, a gente teve primeiro o SPI, que era o Serviço de Proteção ao Indígena, que a gente sabe que foi muito falho com relação a essa ideia de proteção aos povos indígenas, e aí depois a gente teve aí a criação da FUNAI, que seria um órgão especializado que visa a proteção dos povos indígenas do Brasil, tudo isso veio aí com a Constituição de 88, que é a nossa atual Constituição, que se diz aí uma Constituição mais protecionista, uma Constituição cidadã. O que vem acontecendo nos últimos anos com relação ao FUNAI é um desmonte, tanto a gente sabe junto com a FUNAI, quanto também com os órgãos ambientalistas, como o IBAMA e etc., e isso causa um caos para essas comunidades que dependem desse serviço de proteção, algo que parece distante para a gente, algo muito importante para esses povos. Então, muitas vezes, o que acontece de falha na FUNAI, primeiramente, é que muitas vezes as pessoas que são nomeadas nos cargos da FUNAI, que viram coordenadores e etc., são pessoas muito distantes da realidade, do conhecimento daquela questão dos povos indígenas. Então, não sabem como criar tratativas, como criar planos que envolvam aqueles povos indígenas. Muitas vezes, devido ao fato de serem cargos comissionados, eu acredito que isso é uma falha também nessa sistematização. Agora, com essa ideia do Ministério dos Povos Indígenas, Joênia Wapchana, agora também como presidente da FUNAI, que foi agora nomeada, nós estamos agora num cenário de mudança. Não podemos ainda dizer o que vai acontecer, mas é bem plausível que coisas vão mudar nesse sentido, vai ter uma maior pressão nesse sentido, justamente porque eles sabem aonde estão as falhas. Eu acho que a maior falha que nós tínhamos é que esses órgãos que visam a proteção dos povos indígenas, muitas vezes, eles eram coordenados por pessoas que eram distantes daquela realidade. E eu acho que agora é muito justo estarem nesse protagonismo desses órgãos que são indigenistas, indígenas, de fato, que sabem daquela realidade, que recebem as denúncias e que sabem como fazer essas tratativas da melhor maneira possível. Então, eu acho que isso é uma grande mudança que está acontecendo aí no nosso cenário e cabe a nós acompanharmos se, de fato, isso vai causar uma melhora significativa ou não, mas eu acredito que sim. Doutora, além desse desconhecimento desses servidores que já está sendo mudado, além das omissões no combate ao garimpo, quais outras ações levaram a essa situação atual dos Yanomamis? Houve corte de recursos na saúde, por exemplo, falta de atendimento médico, de atenção a essa população? Sim, de fato. O que vem acontecendo muito em Roraima é a questão das políticas públicas existem, né? Então, no conteúdo que nós temos aí na Constituição de 88, no artigo 231, essa questão do cuidado que nós temos que ter com os povos indígenas, a garantia que eles têm no reconhecimento como indígena no Brasil, que isso envolve também a proteção de políticas públicas para esses povos. Temos aí a Convenção 69 da OIT, que é um plano internacional que fala que a questão de saúde e educação é prioritária com relação a países que têm indígenas dentro da sua comunidade, como é o caso do Brasil. E o problema, então, é que, assim, na teoria está muito bonito a história, mas na prática o que vem acontecendo é que, de fato, essas políticas públicas muitas vezes não chegam. Por exemplo, concursos para enfermeiros que vão trabalhar na comunidade indígena, médicos que vão para comunidades indígenas, isso é algo, por exemplo, é falho, não acontece todo ano. Então, a gente já vê uma coluna que se desfaz aí no sentido de terem médicos atendendo essa população, que a gente sabe que é um tratamento diferenciado também. São médicos que vão ter que ficar 15 dias em campo, 15 dias na cidade, tem algo super elaborado, que envolve aí toda uma estrutura que deve ser feita pelo governo federal. Outra situação também é a ideia dos recursos. Já aconteceram muitos casos, isso é importante a gente retomar e lembrar para as pessoas terem esse cenário. Por exemplo, quando estava tendo a Covid-19, quando estava em alta e começou a ter as vacinas, foi enviado as vacinas para a comunidade Yanomami e muitas delas foram desviadas e muitas delas também dentro do garimpo foram vendidas para os garimpeiros dentro da comunidade. Então, percebam aí, o garimpeiro tem esse poder sobre a comunidade indígena justamente por ele ter armamento, por ele ter dinheiro, por ele estar como uma pessoa superior, se achar nessa superioridade dentro da comunidade e os indígenas eles se veem como reféns nessa situação. Então, já houve desvio tanto da questão política, sim, com relação à política pública de enviar medicamentos para essas comunidades, como também já houve o desvio pelos garimpeiros por conta do garimpo dentro da comunidade. Então, vocês percebem que a população Yanomami fica aí nessa situação como refém e nada mais justo agora de sim, todo mundo está votando essa atenção, de o governo federal está votando essa atenção, está aí no olhar de todo mundo, da sociedade e agora a gente está em uma mobilização nacional com relação a isso. Além de tudo, corrupção. O governo que ia acabar com a mamata. Além de tudo, corrupção, o governo que ia acabar com a mamata. É um estelionato eleitoral completo, nesse caso, com impacto na vida das pessoas. Professor, a gente precisa encerrar o programa, mas eu tenho a impressão, a gente fica feliz, mas o assunto é triste, tenho a impressão que a professora voltará muitas vezes a esse programa para dar uma aula como deu agora a Bárbara Lago, Modernel, advogada indigenista, vice-coordenadora do Núcleo de Direito Indígena e Quilombola da UAB de São Paulo. Muito obrigado por nos atender, um abraço, boa semana. Muito obrigada. Obrigada, Bárbara. André Aza, 10 horas em ponto, não há tempo para mais nada, amanhã tem mais CBN em Foco, um beijo para você. A gente está muito disciplinado, Marcela Lorenzetto, eu não gosto disso não, vou bagunçar, um beijo, amanhã tem mais. CBN em Foco, apresentação, Carlos André Aza e Marcela Lorenzetto.